Triunfo também se preparando para o seu aniversário, não é isso? A programação já está completa? Triunfo festeja também os 61 anos de emancipação. Iniciamos dia 15, já nessa semana, próxima quinta-feira. E iremos até o dia 22, que é o dia da cidade. Então quero convidar a todos que possam estar junto com a gente lá em Triunfo. Comemorando também muitas obras, muitas ações sendo entregues. festejando mais um ano de emancipação da cidade e mostrando ao povo de Triunfo o resultado que a nossa gestão tem dado. Uma mensagem de Natal ao povo de Triunfo e de toda a região? Renovação das esperanças, renovação dos ânimos das pessoas, que nós possamos em 2023 buscar aquilo que não podemos realizar neste ano. E eu desejo a todos um próspero ano novo, um Natal cheio de paz e alegria.